Olá pessoal, boa noite. Hoje o nosso grupo irá apresentar o tema Energia Elétrica, Potência Útil e Potência Dissipada para a disciplina de Física Experimental 2, do SAE. Nosso grupo é composto por mim, Oscar, pelo Gabriel Henrique, Christian Vieira, Adriele Monique e Gleison de Oliveira. A energia elétrica trata-se de uma forma de energia que é originada da diferença de potencial entre dois pontos. Obtém-se essa diferença de potencial decorrente da movimentação das cargas elétricas, que tendem a migrar do ânodo, onde possui um potencial mais baixo, para o cátodo, local onde há o maior potencial. Bom, exemplificando melhor, nesse circuito temos uma bateria que está alimentando essas três lâmpadas, onde é possível observar que um lado é o ânodo, que é o lado negativo, de menor potencial, que está perdendo os elétrons, como podemos ver eles estão fluindo através desse fio, que é o condutor, para o cátodo, que é o local com maior potencial, já que ele está recebendo os elétrons. E, consequentemente, com a movimentação dessas cargas, de um ponto ao outro, gerando o diferencial, a diferença de potencial entre elas, é originado a corrente elétrica, que está alimentando as três lâmpadas. Bom, para obtermos energia elétrica, os principais meios são através da transformação da energia mecânica em elétrica e da energia química em elétrica. Para exemplificar, utilizaremos esse conceito, que transforma a energia química em elétrica, que, neste caso, nada mais é do que uma pira, uma bateria, que funciona basicamente da seguinte forma. Como podemos ver, é um ânodo, que é esta célula de zinco, que fica aí à direita na ilustração, e uma célula de cobre, que é esta da esquerda na ilustração, que é o cátodo. Esta célula de cobre, ela puxa os elétrons desta outra célula de zinco, que é o ânodo. Como podemos ver, está fluindo de uma para a outra. E, resultante desta movimentação de elétrons, consequentemente, é gerado a energia elétrica. Um outro conceito, para exemplificarmos a transformação de energia mecânica em elétrica, utilizamos como exemplo o princípio das hidroelétricas. Um meio que é bastante utilizado, até em nosso país, devido às nossas grandes reservas hídricas. E, basicamente, este princípio funciona da seguinte forma. A água fica armazenada em um ponto mais alto, como podemos ver na ilustração, e flui por uma tubulação até este ponto mais baixo, onde ficam situadas as turbinas. E, com a ajuda da gravidade, esta água que flui dessas tubulações, movimenta essas turbinas, que, através de um gerador, transforma esse movimento mecânico das turbinas em energia elétrica. Bom, um outro assunto que abordaremos nessa apresentação, também, é a potência útil. E, tratando de energia elétrica, fica impossível também não falar de potência. A potência útil, ela trata-se da potência que, realmente, é utilizada pelo equipamento, para a sua finalidade. Podemos utilizar, como exemplo, esta lâmpada. Digamos que ela puxe da rede 250 watts para funcionar. Esta é a potência total, que é a potência que está sendo exigida da rede para o funcionamento da lâmpada. Mas, para a finalidade dela mesmo, que é de iluminar o ambiente, está sendo consumido 200 watts. Ou seja, estes 200 watts é a potência útil, que, realmente, está sendo utilizado para a finalidade do equipamento. Já os 50 watts que sobraram foram gastos em outros processos não essenciais para o funcionamento dessa lâmpada, né? Que é o ruído e o aquecimento, por exemplo. Assuntos que falaremos com mais detalhes logo mais. E, conforme ilustrado aí, a potência, ela se dá da tensão multiplicada pela corrente. Multiplicando a tensão pela corrente, teremos o valor da potência. Um outro exemplo aí de potência útil, utilizando este motor elétrico, né? Que está puxando aí a potência total de 500 watts, que é a potência que está sendo puxada da rede para o funcionamento do equipamento. E a potência útil, que é realmente que está sendo usada para a movimentação do rotor, que é o elemento final, é de 350 watts. E, por último, falaremos sobre a potência dissipada, que trata-se da potência consumida em outros processos não essenciais para o funcionamento do equipamento. Que foi o caso dos 50 watts perdidos aí no exemplo anterior da lâmpada, e os 150 watts perdidos aí no exemplo anterior aí do motor elétrico, né? Exemplificando aí a potência útil. Pegamos um exemplo clássico aí de potência dissipada, né? Que seria a potência dissipada em cima do resistor. Onde parte da corrente ao passar por esse resistor é perdida em forma de calor, que nada mais é do que o efeito Joule, né? Dado pela fórmula aí, que é P igual a R vezes I ao quadrado. P de potência dissipada, igual a resistência, o valor ohmico do resistor, vezes a corrente que está passando por ele ao quadrado. E, através desse experimento, foi observado que na resistência de menor valor ohmico, né? Que é o R1, que está apresentando aí 500 ohms, foi obtido um valor maior de potência dissipada. Ou seja, o resistor 1, ele aqueceu mais. Sendo assim, né? Dissipou mais calor. Tendo em vista que o circuito, ele tinha um total aí de 43,2 watts. Esse R1, o resistor 1 de 500 ohms, ele dissipou, desses 43,2 watts, dissipou 28,8 watts em forma de calor. E o R2, apenas 14,4 watts, né? Esse R2 aí, que tem um valor ohmico de 1.000 ohms. Outro exemplo de potência dissipada também, utilizando o mesmo motor elétrico utilizado anteriormente, né? Para visualizar a potência útil. Temos esse mesmo motor para visualizar a potência dissipada, né? Que de um total aí de 500 watts, né? Consumido, né? A potência total, né? Que é de rede, exigida pelo equipamento para funcionar. A potência que realmente está sendo utilizada, né? Para a movimentação do rotor, que é o elemento final, é de 350 watts. Sobrando, né? Aí como podemos ver, 150 watts. Que seria a potência, né? Perdida em outros processos secundários. Que como dito anteriormente, é calor, ruído e etc. Bom, e com este trabalho foi possível observarmos, tanto através de pesquisas, né? Quanto na prática, utilizando o simulador FET, o conceito de energia elétrica. Desde o seu origem, com a movimentação das cargas, até o seu elemento final, né? Que é a alimentação das mais diversas coisas, né? Que utilizam dessa energia em seu funcionamento. E disso tudo, um ponto muito importante, interessante, né? Foram os resultados que obtivemos, que deixaram, claro, algumas questões. Como, por exemplo, de que a potência dissipada é inversamente proporcional ao valor de resistência. É, e algo que não era tão claro antes desse trabalho. E foi um ponto muito positivo, assim, que agregou bastante nosso conhecimento. Bom, pessoal, e é isso. Segue nesse próximo slide as referências bibliográficas, de onde baseamos nossas pesquisas para a execução deste trabalho. E muito obrigado pela atenção de todos. E muito obrigado pela atenção de todos. E muito obrigado pela atenção de todos.